Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã eu quero te convidar a colocar este novo dia nas mãos de Deus. Soltar e confiar é o melhor remédio para que você deixe ir a ansiedade, o medo, a preocupação. Todas estas emoções negativas atingem a sua mente logo quando você acorda e só faz você se conectar a mais acontecimentos ruins, justamente para dizer à sua mente que você tinha razão, que você estava certo que aquilo ia acontecer. Toda preocupação, todo medo, toda ansiedade é uma espécie de oração a Deus, pedindo para mais acontecimentos como estes. Deus compreende aquilo que o seu corpo está vibrando através dos pensamentos que você tem e através das emoções que você sente. Não comece seu dia antes de agradecer, porque quando você agradece, você confia e solta plenamente. Soltar é ter a certeza de que Deus está cuidando de tudo, que no final tudo vai acabar bem. Neste momento, eu te convido a clicar no like. Deixe um gostei neste vídeo como forma de gratidão pelo meu trabalho. E se você quiser entender mais a importância de reprogramar a sua mente para que você tenha pensamentos positivos e isso afete a sua realidade positivamente, você precisa conhecer o meu curso Método Alpha. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto ao meu site www.leidaatração.tv Feche os olhos. Respire profundamente. Relaxe o seu corpo. Deixe ir qualquer preocupação neste momento. Agora faça este decreto. Aqui e agora. Eu coloco meu novo dia nas mãos de Deus. Eu solto e eu confio. Sinta o peso saindo das suas costas. Respire profundamente. Sinta a sua mente ficando mais clara. A clareza te ajuda a pensar racionalmente e a perceber que no final tudo acaba bem para você. Você é uma pessoa especial e muito amada. Deus te ama e Deus quer o seu bem. Se você confia nisso plenamente, agora afirme junto comigo. Eu solto toda a preocupação com este dia. Eu confio que Deus estará na frente de toda e qualquer situação. Eu solto todo medo de ser feliz. Eu confio que Deus está abrindo caminhos para minha alegria. Eu solto todo medo do fracasso. Eu confio que Deus está abrindo caminhos para o meu sucesso. Eu solto toda a incerteza e dúvida. Eu confio que Deus fará o melhor pelo meu destino. Deus, sinto muito se eu te ofendi ou desacreditei. Deus, por favor, me perdoe por alimentar tantos pensamentos negativos e emoções equivalentes. Deus, por favor, me perdoe por mim. Deus me ama e tudo está bem. Deus me abraça e tudo está bem. Deus me escuta e tudo está bem. Agora, respire fundo mais uma vez e sinta alívio. Sinta como a sua mente começou a ativar conexões que te fazem acreditar de verdade que tudo vai ficar bem neste dia. Sabendo disso, agradeça. Deus, muito obrigado por segurar a minha mão neste dia. Deus, muito obrigado por proteger o meu caminho neste dia. Deus, muito obrigado por abençoar este meu novo dia. Deus, muito obrigado por tornar em realidade todos os meus desejos. Pense agora em suas intenções para este dia. O que você gostaria que se manifestasse hoje? O que de bom você gostaria que Deus colocasse no seu caminho? Pensando no seu desejo, apenas solte e confie. Eu solto e eu confio. Eu abençoo o meu dia. Eu solto e eu confio. Eu abençoo o meu dia. Eu solto e eu confio. Eu abençoo o meu dia. Eu abençoo o meu dia. Eu solto e eu confio. Eu abençoo o meu dia. Pronto. Agora, respire profundamente. Abra os olhos e dê um sorriso. Tenha certeza. Seu dia está completamente nas mãos de Deus. Tudo vai ficar bem. Sempre. Se você gostou desta oração, é importante que você compartilhe com uma pessoa especial na sua vida para que ela também tenha uma manhã abençoada, um dia especial, protegido por Deus. Você também pode fazer com que outras pessoas recebam esta oração simplesmente clicando no like, deixando um gostei neste vídeo. Se você quer ser avisado sempre que eu trouxer novas orações, então, por favor, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou o Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor. e se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal.